Estão encerrando o ano entre as duas escolas, 600 alunos. Não existe no Brasil e no mundo um nome tão expressivo de alunos fazendo aulas de surf numa escola pública e gratuita. Isso é um milagre, a coisa mais linda, né? Depois do lockdown, a gente não esperava que tivesse um crescimento tão grande. É um recorde lindo e talvez eu acho que seja um grande marco na minha vida. O grupo de janeiro e fevereiro e março já está fechado, de 80. Nós estamos com o segundo programa aberto. É só você telefonar pra cá e você consegue fazer a inscrição previamente ou ficar na lista de espera. A gente vai chegar a 700 pessoas em 2022. Escreve o que eu estou falando. Bruno tem 32 anos. Ele tem uma síndrome rara chamada Síndrome de Williams-Balner. E ele já praticou vários esportes, né? Mas eu posso dizer que foi aqui que ele encontrou a realização dele. Aqui nós aprendemos a tirar o D da deficiência e tornar eficiência, né? A aula dele acrescenta não só pra ele, mas pra mim e pra minha esposa também, que sempre acompanha e a gente tá aqui. Minha esposa tá fazendo também, nos 50 a mais. Eu pretendo voltar. Alô! Dispjetória ganhais. T tiempo. Tiempo. at degrees. Tiempo. Tiempo. T tofu. Obrigado.